E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Borges, começando mais um Shopping Pineapple e hoje eu tô aqui com meu amigo no 8º 13, trocar uma ideia, comprar umas coisas, né? Porque eu já vi que você tá de olho em várias coisas. Tá agastada, né? Isso aqui é um paraíso. Mano, e eu queria começar a te perguntar como que você começou na sua carreira de DJ, assim. O que te levou a ser DJ? Cara, eu trabalho na música há 12 anos, assim, né? Tipo, eu falo que eu vim de uma escadinha ali, comecei com merch, produtor e tal, até eu virar DJ. Mas esse amor, assim, como DJ foi, quando eu trabalhava com o Tropquillas, eu fui produtor do Tropquillas uma época, e eu montava as coisas ali do Zé, do Laudis e tal, era meio que essa minha função. E ali, pô, na passagem de som, eu comecei a dar uma brincadinha, eu falei, opa, aí o Laudis é meio que passou ali, né? O shift direita, shift esquerda, que era pra mudar as músicas ali no Serata e tal. Eu fui, mano, fui ali aprendendo e tal, e veio dali, assim, o meu amor em si. Eu lembro que o Laudis e o Kef me deu o meu primeiro disco de um milho, assim, tá ligado? Qual que foi? Você lembra? Não, era o disco do Serata mesmo. Ah, pode crer. Você precisa pra tocar, assim, tá ligado? E os caras falaram, mano, agora você precisa do computador, precisa das agulhas, precisa de não sei o que e tal, e vai ali, vai treinando, enfim. E aí o Cezão, na época, era MC também do Trop e tal. E aí, assim, acabou que a gente saiu. Eu saí de lá e a gente criou a ceia na época junto e eu, pô, começando ali como DJ, eles me deram a oportunidade do Cezão, comecei a fazer show com ele. Irado. E dali em diante... Daí foi pra frente. Demora. E o que que, tipo, te pega, assim, de referência de música, o que você mais gosta de ouvir, que você acaba colocando nos seus sets? Cara, minha essência sempre foi o hip-hop, sempre foi o rap nacional, assim, é minha base, assim, que eu sempre gostei, óbvio. A gente vem da quebrada em si, que tem o pagode ali, tem o samba, tem o funk e tal, mas o que eu mais sempre curti mesmo foi o hip-hop. Hoje, no meu set, eu... Vamos colocar, assim, que o hip-hop é o número um, mas, óbvio, a gente acaba abrangendo ali outras coisas, pô. Eu curto muito mergulhar ali no mundo do SoundCloud, onde tem muito remix de hip-hop com o funk, tipo, é a minha essência, assim, que hoje eu curto mais colocar dentro do meu set, assim, sabe? Mas o hip-hop e o rap é o zero um. É o principal, né? E isso também, tipo, ajuda a formar meio que o seu estilo de roupa, né? Porque os gringos, pô, talvez sejam essa a maior inspiração do hip-hop, do rap, do jeito de se vestir e tal. Você se inspira muito em caras gringos pra se vestir? Cara, sem dúvidas alguma, assim, eu acho que hoje as minhas principais referências dentro da moda vêm da música, assim, vêm do hip-hop, assim. Pô, é... eu lembro que, sei lá, quando eu tinha 16 pra 17 anos, eu tinha um estilo, assim, porque era da minha, sabe? Meus amigos de escola, pô. Eu gostava ali na época, tinha o Tiff, né, mas aquele padrão ali, sabe? Ó o Clay Tiff, aí tinha umas marcas que tinha no shopping lá perto, assim. E aí eu lembro que meu primo Pedro me levou na galeria do rock a primeira vez, eu tinha 17 anos ali, e aí eu fui no... era mais o subsolo ali mesmo, né? Eu fui na Beats, na loja do Vitão, e aí eu lembro que eu vi um moletomzinho da Nexport, era assim, vi um iForce branco e tal, e ele me falou, ó, esse tênis aqui é o que o Jay-Z usa, esse tênis aqui é o que os caras do Rap usa e tal. Falei, porra. Tipo, que é um não era comum pra gente, né? Não, nem um pouco, nem um pouco. Não tinha, mano, iForce, pô, nessa época pra gente não tinha shopping, não tinha lugar nenhum. Não era que nem... é que hoje, né, quando a gente fala isso, a molecada de hoje em dia fala assim, mano, como assim? É, tipo... De qualquer lugar que você vai hoje no shopping, você encontra, mas... Existiu uma época que, mano, você comprava o que dava pra comprar, até ele escolhia o que você queria comprar. Essa linha da Nexportzwear mesmo, eu lembro assim que era, mano, que era o Nikezinho com o Nike escrito em cima, que era um bagulho tipo assim, que eu nunca tinha visto, tá ligado? Tipo, não tinha acesso. Quem tinha contado de Nike era a chuteira, né? Basicamente. É, chuteiria sempre, assim. Mas aí por isso que eu falo, assim, de fato ali a galeria do rock, o subsolo ali, o hip hop em si, porque ali era realmente a cultura do rap, as outros andares ali, as partes eram mais do rock mesmo. Então, sem dúvidas, essa parte de estilo da música, do rap, é a maior referência, assim, saca? E seu primeiro tênis, assim, que você comprou foi o Force? Foi. Não foi, tipo assim, de eu ter essa lembrança hoje, com formato, sabe, de estilo próprio, de pô, isso aqui é o que eu gosto, foi um Force branco, foi um white-white, assim. Eu lembro que na época até, logo na sequência, eu comprei um outro Force, um vinho, que ele era meio camurcinha, mais white-white, foi tipo assim, por pura influência do Pedro. Pedro Gomes, meu primo, cara, ele na época, ele era empresário do Pentágono, que era o que eu trabalhava na época, então eles já tinham essa referência. Os caras tinham um patrocínio até da Nike na época, assim, tipo, isso era 2010 ou 2011. E aí ele falou, mano, você tem que comprar esse tênis, tá ligado? Esse tênis é esse tênis. É o que vai te mudar, né? É, tipo assim, depois você pode escolher o que você quiser, mas, pô, primeiro compra esse aqui, que é o tênis, assim, tá ligado? E, mano, a gente conversou aí sobre o seu início e tal, qual o momento, assim, que foi muito marcante pra você, da sua carreira de DJ e tal? Cara, faz mais ou menos cinco anos que eu toco, assim, na verdade, né, que tá rolando, que eu vivo de fato, assim, como DJ e tal. Teve alguns momentos, mas eu guardo a turnê nos Estados Unidos, no final de 2019, como algo assim. Eu lembro dessa turnê. Pô, a gente sair daqui, né, cara, e ir lá pra gringa, pô, a gente fez quatro shows lá na época, foi Orlando e aí na Califórnia a gente fez LA, São Francisco e San Diego. Pra mim foi um dos momentos mais marcantes, assim. Como DJ também, pô, ano passado eu toco no Festival Coala aqui em São Paulo, foi um dos festivais, pô, muito grande. Tipo o Carno Wall, que a gente tocou também, que foi em questão de público, né, foi cinquenta mil pessoas ali na frente, assim. É, eu acho que esses momentos foram bem marcantes. E, óbvio, o último baile é do 13, né? É, exato. Não tem como não citar, né? Não tem como não falar. E, mano, você tá fazendo a sua própria festa, né, que é gigantesca, mas como que foi tocar na festa do homem Neymar? Porra, foi, inclusive, foi uma das coisas especiais, sem dúvidas, assim, na minha carreira como DJ e tal. Foi uma oportunidade que teve agora esse ano, eu tava na Europa e eu sou muito, muito próximo mesmo ao Gil, o Cebola, meu parceiro, salvo, inclusive. E aí ele falou, mano, eu já tava em Paris, né, tinha encontrado eles, fui nos dois jogos do Paris, tenho uma amizade ali com eles, por conta do Vini e da Carol também. O Carol é mãe do filho dele e tal, eu sou padrinho dele de casamento, então tenho uma proximidade, já tinha ido outras vezes. Ele falou, meu, talvez eu ia ter uma festa do homem que aí voltava a Paris. Eu falei, óbvio, tá ligado? Óbvio, né? Falei, não, fica aqui em casa e tal, se tiver uma festa, você vai ser DJ e tal. E aí, pô, teve oportunidade e foi incrível, assim, tipo, pô, ver o Messi e tal, todos os caras lá, tá ligado? É, isso deve ser a ideia inteira, né? Tipo, não é só uma, pô, ainda mais que você gosta muito de futebol e tipo, pô, tocar pros caras ali que, tá ligado? Óbvio, né? Não, não, ah, pah, metendo uma perna aqui, não, mas eu tenho uma proximidade ali com eles, é algo mais, tipo assim, no fundo, no fundo do meu coração, não tem como, eu, sabe, tipo assim, eu amo futebol, eu vejo todos os dias, pô, você tá aqui, aí tá o Messi ali, tá o Hakimi ali, tá o Ney ali, tá ligado? Aí você fala, tipo, caralho, sacou, é incrível, assim, mano, é uma experiência muito foda, muito foda. E, mano, antes de a gente começar a trocar ideia, você pegou o CDzinho disco, você tem muito disso, tipo, na sua casa, assim, é uma parada que você costuma comprar, CDs, vinil de outros artistas e tal? É, eu coleciono vinil, assim, faz algum tempo que eu gosto de comprar e eu, todas as minhas viagens pra fora, assim, eu falo, tem sempre o excessinho dos discos porque eu curto, minhas referências são muito novas, né? Então, tipo assim, aqui no Brasil também é difícil você achar, tipo, disco de vinil de artistas novos, assim, sei lá, eu tenho todos os óbuns do Travis, assim, tenho todos os do Kendrick, sabe? Tipo, que são os caras que eu curto, assim, e eu curto ter vinil. Eu até comprei uma vitrolinha nova agora da Tecnix, que me acompanha, assim, eu sempre posto ali os vinius que eu compro, então esse daqui, inclusive, já vai estar na minha atenção, vocês vão ver ali depois no caixa. É um single, né? Ele já pode até levar, porque já pode deixar no caixa. Do Travis, com o Kid Kandi. Esse aqui é brabo, vai entrar pra coleçãozinha. Mano, você falou da maquininha, da bola, você curte? Essa parte também do streetwear, dos acessórios, dos itens inusitados, vamos dizer assim, né? Tipo, pasta de dente. Thiagão, vou te falar que, tipo, você também, a gente que viaja, tá ligado? Que tem acesso a essas marcas que a gente gosta, a própria Supreme, que faz muito acessório, é tipo, muito referência pra mim, assim, até pra usar dentro da 13 Cloud, enfim, a gente vai chegar lá, mas eu amo, assim, eu amo acessório, eu gosto muito, eu gosto dos, tenho, na minha casa tem muita coisa, eu tenho os bonecos do caos, eu tenho os baralhinhos da Supreme, eu tenho o da Stance, pô, a bolinha ali de tênis, eu até usei como inspiração pra fazer na 13 Cloud, eu fiz uma também no mesmo estilo ali e tal. Enfim, eu tenho cinzeiro, eu tenho, tipo, 10, assim, isqueirinho, sabe? Esses da Supreme, esses hipo, eu tenho três tipos, eu curto muito, assim. Até, é, tipo, brilha mais meus olhos, assim, hoje, esse tipo de coisa, assim, pô, decoração de casa, assim, sabe? Eu curto muito, assim, é. É, então, eu, pô, é um bagulho que eu comecei a gostar recentemente, assim, porque você começa a decorar o seu ambiente também, né? Você deixa a sua vida num completo, com a sua cara, né? Que dia que você joga bola? Qual o dia da semana? Eu jogo de terça. Ó, o pessoal de terça-feira que joga bola com o 13, ele falou que a partir da próxima semana, essa vai ser a bola que vocês vão jogar que ele vai levar, tá? Me cobre, hein? Me cobre, hein? Se ele não aparecer com essa bola, nem deixa ele entrar. Nossa, isso aqui não vai ter jeito, talvez isso aqui eu vou ter que levar. Você é louco. E, mano, falando, assim, de estilo, tem alguns nomes, assim, que mais te inspiram? Tipo, que você pega umas referências, assim, na hora de se vestir? Cara, tem, tem, né? Se a gente falar que não tem hoje, acho que todo mundo tem grandes inspirações, assim, óbvio. Pra mim, eu tenho dois, de gringo, assim, pô, o Chandarum 2 é um cara que eu curto muito, assim, de estilo, tá ligado? Nas peças mais vintage, assim, pô, encaixa um basic bonito, um colorido diferente. Eu acho ele um cara foda. E o Fahel também, acho que até puxa um pouco pra esse lado também. É um cara que eu gosto muito de coisa colorida. Vou pro basic, mas curto muito coisa colorida, assim. Acho que ele também explora esse caminho. E falando de Brasil, assim, cara, nunca vou deixar de citar, assim, o próprio Cezão e o Laudes. Que foram dois caras que, tipo, quando eu comecei ali, eu até conheci algumas coisas, mas os caras já eram mais, tipo, mais avançados, assim, tá ligado? De fato, me passaram muita visão e tal. E é isso. E hoje tem, pô, grandes amigos também, como você, o, pô, o Caio, o próprio Felipe da Pace, tá ligado? Outros amigos que fazem conteúdo de moda, que, sabe, estão fazendo esse... Espalhando essa mensagem, assim, de uma forma da hora, tá ligado? Eu acho que é isso. Da hora. E você tá fazendo trampo de stylist agora também. Sim. Como que você, do Juliano, inclusive, como que você, tipo, pensa a roupa pra alguém, tá ligado? Na hora que você vai vestir uma outra pessoa, tipo, como que você faz essa referência, tipo, você troca ideia, fala assim, pô, do que que você gosta e em cima disso você monta alguma coisa? Ou você apresenta bastante coisa e deixa o cara ir escolhendo? Como que você faz esse trampo? É, mano, o trabalho com o Juliano foi uma parada nova pra mim. É, o Juliano foi um moleque que eu conheci, moleque novo da hora, tipo, pra quem não conhece, o Juliano Floss é um dos maiores, hoje, tiktokers aí do Brasil e tal. Gigantefo. E ele chegou em mim e falou assim, Guu, mano, eu tô, cara, eu tenho tudo, mas, mano, hoje eu não acho que meu estilo é legal, quero melhorar meu estilo, curto pra caramba seu estilo, curto pra caramba sua marca, como que a gente pode trabalhar junto? Eu falei, Ju, tipo, eu nunca fiz um trabalho como stylist, assim, tá ligado? Só que eu toparia fazer um trabalho com você, não de, tipo, assim, ah, é, vou trazer várias marcas e vou colocar em cima de você, não, eu quero te, mano, te mostrar o que eu curto, é, tá ligado, mano? O que que é minhas inspirações, mano? Eu falei, primeira coisa, cara, vamos, você tem a disponibilidade de gente pra gringa? Pô, vamos pra Europa, vamos te mostrar, pô, conheci a Supreme, conheci alguma coisa assim, mas, pô, vou te mostrar essas lojas a fundo, vou te explicar mais ou menos como o que é, vamos fazer um guarda-roupa novo lá fora, tá ligado? Pô, Flogu, animal, vamos nessa, tá ligado? Então foi algo, o meu trabalho com ele tá sendo mais assim, óbvio, tem eventos especiais que a gente monta look, eu vou atrás de coisas mais específicas, mas é meio que, sabe, é banho de loja mesmo, assim, vamos fazer um guarda-roupa novo, vamos montar e usando as minhas referências, era o que? Eu, se, pô, eu falei pra ele, se minha inspiração é pra estilo, assim, pra você, sou eu, tá ligado? Então, pô, vou te levar mais ou menos pra esse caminho que é o que você gosta, tá ligado? E aí tá rolando super legal, assim, bem leve também, eu falo pra ele, pô, Ju, tá aí, monta você hoje, tá ligado? Escolhe aí, vê se tá ligado, ele falou, pô, legal, maneiro, vamos mudar esse bonézinho, vamos mudar aquilo e tal, mas tá sendo uma parada nova legal, assim, tá ligado? Curtir, assim. E você falou, pô, apresentar algumas marcas pra ele, quais marcas você tem gostado de usar? Cara, eu tenho algumas que eu tenho carinho já há muito tempo, como, pô, Estúcio Suprime, são duas marcas que foram das pioneiras ali pra mim, assim, tá ligado? Hoje, eu curto muito a Cortez, que essa é a marca de Londres, eu não conhecia a Cortez, tá ligado? Um amigo meu, Miguel, tipo assim, há uns dois anos atrás, que é o Miguel da Survival, ele me mostrou, assim, o conceito, que era uma parada que ele tinha com muita referência e hoje, mais a fundo, assim, é uma marca que eu vejo o quão foda os caras trabalham, assim, tá ligado? Esteticamente falando, pô, a própria que a gente tava comentando aqui antes nos bastidores, o lançamento da Collab do Armex, né? Da Nike com ele, como que foi e tal. Uma proporção gigante, né? Um bagulho, mano. Pô, gigante. Então, foi, mano, que eu falei, caralho, que marca foda, sabe? Mas, mano, a E-Mê também, a Emilion Dort, tipo, porra, tive a oportunidade agora, de ir lá em Londres também, duas, três vezes, conheci a galera, é uma marca que eu curto muito também. E tem um lifestyle junto, né? Tipo, não é solto, entre aspas, né? Tipo, a loja tem toda uma estética, a galera, pô, você é muito bravo. Eu não sei se, mano, a Kif e a E-Mê, tipo assim, acho que a gente, sabe, eu coloco o mesmo nicho ali, tá ligado? É uma parada ali, esteticamente, da hora, tá ligado? Sei lá, a corteja é uma parada mais, mano, mais underground, né? Aquele bagulho mais que você cria um desejo, assim, tá ligado? E, tipo, tem outras, a Pata de Amsterdão, a marca que eu amo, a Comis de Garçom, né, mano, essa linha aqui, a CDG, dentro de todas as marcas que a Comis de Garçom tem, mas a CDG, em específico, é uma que eu curto pra caramba. E por aí vai. Dora, dora. E agora, quero saber, de tênis, de calçados, no geral, o que você tem gostado de usar? Cara, é... O cenário aqui tá até propício, né? New Balance é uma... Atualmente, assim, é o que eu mais tô curtindo, inclusive o 2002R, que é esse modelo, é o... Das silhuetas, assim, que eu mais curto, 992 também, não sou tão fã do 550. Não é? Pô, talvez esse daqui seja o modelo que mais fez sucesso nos últimos tempos, né? É, não, sem dúvida. Na Europa, agora, pô, é geral New Balance muito, e o 550, até por conta da Collab, talvez, Caimê, eu acho que deu esse... Eu acho que tem um, assim. É, mas, pô, a Crocs do Salerno também, inclusive eu comprei aqui na Pineapple, eu tô usando pra caramba. Não é, e é muito confortável, né? Hoje eu tô de samba, é, minha mulher é viciada no sambinha, ela tem uns quatro cores, e aí acabou... Ah, cara, eu acho que a gente acaba, no fundo, no fundo, a gente acaba seguindo um pouco do que tá acontecendo, tá ligado? É impossível, impossível não, né? Mas é muito difícil você querer nadar contra a maré, né? É, tipo, pô, tem aquele negócio, no Brasil, principalmente, sabe, do ego ali, que, não, porque eu não gosto, porque ele tá na moda, porque não sei o quê, mas, pô, no fundo, não é assim, tá ligado? Na gringa mesmo, a galera, pô, todo mundo pira em ter essa... Não, caralho, que foda que você tá com nenhum bala, mano, tô de um bala esse que tá agora, que o Geralt tá usando, tá ligado? Pô, irado que o samba tá em alta de novo e tal, e casou com esses, pô, porque eu curto esses looks mais vintage, tá ligado? Os jeans velhos e tal, mano, peça estonada, assim, tô pirando pra caramba, eu acho que o sambinha encaixa, esteticamente falando. Pô, Rascolab também, que o Gol teve agora esse último com a Palace, né, que foi o Iggy Palace e a Adidas no samba, se eu não me engano. A Keith também, agora, lançou o modelo, né, do samba de novo, enfim, é... é isso. A gente é influenciado e influencia o próximo também, né, não tem como fugir, assim, de... É, e eu fiquei, mano, eu fiquei quatro anos na Adidas, né, tipo, usando só a Adidas por conta do trabalho que a gente fez, que foi do caralho, assim, foi animal. E hoje a ANB, assim, tá abrindo os olhos, inclusive já tô sabendo que 2024 é no São Paulo e é a New Ballas, né, mano? Eu sou como São Paulino, já fiquei como, New Ballas, mas isso deu. Já vai comprar tudo. Como é, pra um cara que gosta de tênis, ser patrocinado por uma marca de tênis, assim, como que é essa sensação poder pegar as coisas, ganhar, como que... Mano, é demais, velho, é tipo assim, é demais, é a mesma coisa que eu falo, a pessoa que, ah, sai brigado, sabe, fala mal e não sei o quê, ou pá... Mano, como qualquer trabalho na sua vida, ou qualquer marca que você trabalhar, ou qualquer job que você fazer, tem os prós e tem os contras. Mas, pô, eu amo Nike, eu amo outras marcas, eu não vou poder usar essas marcas, mas, mano, eu tô ganhando a parada, tá ligado? E, além disso, eu curto Adidas, tá ligado? É uma marca que eu curto, eu acho que de... falando de roupa, assim, mesmo, tipo assim, Adidas, mano, é muito foda, tipo, acho que amassa em vários momentos até a Nike nessa disputa, assim, de fato, tá ligado? Eu acho, a gente sabe a força, falando de tênis da Nike, mas em vestuário mesmo, tipo assim, mano, era sensacional, tá ligado? Abri o site da Adidas ali, o cartãozinho com o meu nome, tá ligado? Poder escolher o que eu quiser, tipo, pegar coisa pra minha família e tal, é tipo assim, é uma sensação única. Você tem um patrocínio de uma marca multinacional, do tamanho que é, que a gente sempre gasta, igual agora que não tem mais, porra, eu compro o bagulho, antigamente não é, tá ligado? Então é incrível, mano, é demais, é demais. Deve ser da hora mesmo. Como que surgiu a ideia, a vontade de criar essa própria marca? Porra, é, vou falar do início ali, completo, assim, no meio da pandemia, é, na verdade, assim, Eu sempre gostei de desapegar das minhas peças e tal, pô, a gente, né, tem muita roupa aqui mais cara e tal, então eu acabava enjoando ali, colocava pra vender e tal, e aí eu criei o 13 brechó. E aí minha mulher, a Nath, a gente tinha o 13 brechó, e foi quando, pô, eu criei o smile ali, o dovinho, e era sempre 13 brechó, 13 brechó e tal. E ali eu criei o Instagram e ficava desapegando ali, fazendo o meu desapego, né? Na pandemia e tal, tipo assim, pô, sem show, né, assim, pô, de água fria ali, pensando em coisa pra fazer, em business novo e tal, eu falei, meu, já tem um número de pessoas aqui, pô, a galera consome pra caramba as coisas que eu posso desapego. Cara, vou fazer minha marca, tá ligado? Vou pegar ali a mesma identidade do smiley, na época eu tinha, eu tava consumindo muito a China Natal, a marca, a Natal Market, tá ligado? Então foi, tipo, uma referência mesmo, não, tipo, como eu criei o smiley ali, pô, a China Natal também é a mesma onda do smiley ali e tal, foi uma referência grande, assim, pra 13 clout, assim, no começo ali da criação e tal. E aí, pensando em nome, né, de clout, eu fiquei batendo o cabeceiro, eu falei, meu, vou usar o 13, o 13, porque já tem o lance do 13, de ser meu vulgo, tipo, tudo nos meus projetos eu uso o 13, tá ligado? E aí, pensei em clout de influência, eu falei, pô, Influência 13, né, tipo, assim, como se fosse a minha influência pras pessoas, tá ligado? E aí foi da onde surgiu o nome, e aí foi exatamente ali mesmo, é, agosto de 2020 ou 2019, vai fazer três anos agora em agosto, então, foi 2020. É, começou ali simples, mas, cara, com um ano de marca, assim, Tiagão, posso dizer que, tipo, pô, Neymar já tinha usado, pô, chegou e mó galera, assim, galera que eu curti, assim, de lifestyle também, e aí foi, a marca foi, foi crescendo ali, natural, tá ligado, é, pô, dá um salve também no Arthur e na Nath, que são meus dois sócios dentro do projeto e tal, E dizer que estamos num processo de reformulação ali, mas é isso, tá vindo, tem coisa, a gente tava passando por alguns processos e tal, lançamos o último drop, que foi, pô, legal pra caramba, até hoje, na verdade, a gente tem drop completo, assim, a gente já lançou quatro e alguns pequenos drops esporádicos ali, collab, enfim, alguma coisinha e tal. E você falou, pô, de ter essa própria marca e tal, como que você enxerga o cenário nacional, assim, de marcas nacionais, streetwear, as que você gosta, como que você vê esse mercado crescendo e tal? Cara, eu acho que hoje a gente tá no nosso melhor momento, assim, tá ligado? Eu acho que tem público pra todo mundo, assim, né, vamos dizer assim, acho que, geral, eu tenho algumas marcas que eu curto, que eu curto muito, assim, que são de amigos próximos, até pessoas que eu converso muito, que me dão muita dica e tal, Pô, se eu esquecer de alguma, mas eu vou citar algumas, assim, de cabeça, pô, a Raik, que foi uma das pioneiras pra mim, pô, o Diogo é um amigo meu de muito tempo, são uma marca que sempre me fortaleceu, assim, que eu sou fã demais, é, dos caras, Diogo e Dani, pô, todo time, Leozinho, Felipe da Pace, tá ligado, mano? Eu toquei na primeira, no primeiro drop da Pace, e o Felipe me chamou pra tocar, assim, já não sei quantos anos que tem a Pace, mas é uma marca que eu tenho um carinho muito especial e tá fazendo um barulho no mercado gigante, tem a Survival, Survival, do Miguel, e a Vision, também, do Lucas, do Lucas Santos, que é um dos designers da 13Cloud também, que fez muita coisa pra gente, são duas marcas que eu gosto muito, enfim, e várias outras aí, a Madden Latados é um moleque que eu tô fazendo um trabalho muito foda, a Quadro... Quadro Creation, é, também, é outra que eu tô vendo, assim, tô acompanhando de perto, tô vendo, é, enfim, mas é... Tem muita marca, né? E agora que a gente trocou ideia um pouco sobre tudo, chegou a hora de você levar tudo pra sua casa, né? Vou gastar, hein, rapaziada, mas eu vou... o quadro aqui vai ser tio 13 garimpa, garimpo na painelha. Eu sei que vocês estão achando que é aquele lá, mas é o outro. É o Black, tá? O pai é o contra. É, ó. Esse é louco demais, velho. É, você falou que ia garimpar, né? Já garimpou aqui. Ó. Camisetinha da Stance. Stance Nike, essa garimpada, não pode nem falar o preço, viu? Porque essa aqui foi um achado, hein? Essa é louca mesmo, hein? Vira as costas dela aqui. Porra. Mostra aí pra gente, o que que você escolheu aqui? Eu vi que tá com duas... É, cara, dei... Duas camos. Peguei essas duas calças, tô meio ainda na dúvida. Essa aqui é a Hipstop, essa daqui é mais um tectel, costurada a laser, impermeável, aquelas coisas todas. Mas as duas são bem da hora. Bem foda, essa tá bem frita. Brabo. Irado demais. Bolinha, né? Prometi, né? Como que eu não vou lançar? Logo, no começo do vídeo vai ter Gunaldo. Porra, se o Gunaldo não levar a bolete de futebol, tá de brincadeira, né, meu amigo? Vinilzinho. Vinilzinho também. Muito louco. Do Kid Kredi com o Kredi. Só a capinha pra mim já não precisa nem abrir, tá ligado? E esse é legal que é o compactorzinho, né? É. Está ele demais. Vai tocar com ela? Então, essa aqui ela vai servir pra quê? Pro lifestyle e pra aquele rolê de motocross, tá ligado? É isso. Entendeu? Nem tudo precisa ser... Tem aquele show que você vai meter a aluvia, mas quando o pai for pro motocross, né? Tá ligado. É isso. Da hora demais. O Force, né, que você tinha falado. Falei ali no vídeo. Muito style. É, preto. Pessoalmente, acho que não pegou mais ainda, assim, sabe? Eu tava com vontade, o branco, ó, o white, tá o branco, mais o pretão. E o detalhezinho aqui do Supreme, né? Eu achei que no preto o Supreme até salta mais, assim. É, também achei. Da hora demais. Camisetinha da Stussy, né? É. A garimpada. Muito braba. Olha, pena que não é meu tamanho, senão... Entendeu? A gente ia discutir por ela. É, não, mas se demais, vai aí. Acho que vai aí. Vem do barato, pra ser tranquilo. Pop Smoke. Pop Smoke. Essa também, você viu que foi a primeira... Eu tava gravando ali, eu olhei ela e falei, caramba, mano. Não, antes de começar a gravar, você já tinha falado que ia levar essa. Vilônio Pop Smoke. Muito style. Deus o tenha, nosso amigo. Pop. E esse pratinho aqui da Supreme, mano, metalzinho. É, aquele lance do acessório, né? Tipo assim, acessório pra casa e tal. Deixa ali, né? É muito da hora. Aquela trabalhada. E as meiazinhas pra completar o kit, né? Que... Não pode faltar. E essa paletinha, né? Essa paleta laranja, esse verde... Não, é aqui, ó. Já dá pra... É, eu falei, meu paleta camo também. Bem demais. Bem demais. Essa foi minha... Belas escolhas. Belas escolhas, velho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri